E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um conche multi pedras, olha que legal que ele é Eu encaixo primeiro a joia, a pessoa escolhe a altura que ela quer, no caso ela escolheu aqui Ela escolheu aqui, eu faço o furo dentro do furinho que tem dentro da joia, se você olhar ó, tem um furinho aqui dentro Eu faço a perfuração já própria assim, depois eu só encaixo um minizinho Bell, mini Bell né, e fica perfeito Só vou acertar aqui a altura que ela gostou e já mostro pra vocês Tá vendo que legal galera? Tudo bem? Olha que legal que fica pessoal Galera, chegamos a mais um final de vídeo aí, gostou? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo, um abraço, falou e fui!